Diego Higa perde no top 32 contra o Matt Field. Foi uma batalha bem bacana a primeira. Eu estava bem animado para essa corrida, em especial lá com o Matt. O Balula não está mais conosco, então eu não tenho mais o Balula gravando, editando para mim. Diego sabia que seria um adversário difícil, já que no ano passado o Matt ganhou nessa etapa de long beat. Ele disputou a primeira passada e fez uma das melhores leads dele. Mas infelizmente, os juízes deram um homem a ti. Para quem não sabe, significa empate. Então eles tiveram que dar outra volta e nessa o Matt fez um chase muito melhor que o Diego e acabou avançando para a próxima fase. Diego não corre mais hoje, somente na próxima etapa que será em Atlanta, dia 9 a 11 de maio. Mas antes de ver o vídeo, não se esquece de se inscrever, pois mais de 90% das pessoas que assistem não são inscritas. Bora para o vídeo. O segundo half of the bracket, ooh, Matt Field, Diego Higa. A lot of eyeballs on Matt Field. Coming close to a championship. Last few years, but Diego Higa seems like a little more stable as far as him and comfortability. Getting familiar with that car, the JDM Supreme, new Street Hunters kit. Shout out to TJ Hunt. I know, uh, yep, here we go, Diego Higa, Matt Field, Matt Field will lead the 777, beast from the bay. Got some new, uh, got some new gear, some new merch, go check it out. Here we go, Diego Higa, right at Brazil, chasing him down. Matt Field, four-legged exhaust, Corvette, feeling the heatwave, leading Customs, transition under that second outside zone. Diego Higa into that third outside zone. Like I'm saying, Diego looks a lot more refined and composure, you can see, being aggressive, confident with it. But Matt Field out front, Matt Field just, that's the beast from the bay we know. You know, he won here last year, he had something to prove, and I feel that's the theme once again. Yeah, so, you know, Matt, solid initiation there, Diego right on him, and it looks like he taps him on that initiation. And then Matt wasn't able to get out all the way to one because of that tap. Now, outside zone two looks good, outside zone three is good. Higa not quite as deep through those sections. Nice parallel transition as we come around through that inside clip. But there was some contact made right on that initiation point. Higa very, very aggressive. Now, it would have pushed Matt slightly offline. I mean, it is a de-sell zone. He is totally allowed to be de-selling at that point in time. But Higa just very, very aggressive and causing, yeah, causing a bit of an incident there. But you know what's cool, though? It's just Matt throttling through it. Like, yep, you hit me, let's go. I love that podcast. It's called Uder Zone. Uder Zone, I know. It just worked. It worked so well. No, it's exclusively cow content. It's Uder Zone. Uder Zone. I like the Uder Zone. I like that. All right, so we are getting a competition timeout. All right, here we go. So back to the second half of the Diego Higa-Matt Field. Remember, they had that contact. Diego Higa a little aggressive. But, again, no competition timeouts were utilized. So here we go. Diego Higa out front. The Run Brazil. JDM Supreme, 86. Matt Field, that Borla Corvette, the Beast of the Bay transition in that second outside zone. How do you handle third? I'm telling you, Diego Higa. This is just a, it seems like a different car, a different Higa behind the wheel. And Matt Field brings it on home. Wow. I'm telling you, Diego, it seems like everything is really coagulated, coming together for this Brazilian driver. A lot of hype over the years. Just hasn't totally kind of manifested all that, but could have shifted right now. But let's take a look at it again. Smash, drop it in. Love that dive. And there we go. You can see as Higa initiates, gets out to outside zone one, does a phenomenal job there. Oh, I think we, I think, speaking of incidents, I think our zone operator is going to need a five-minute timeout to be able to fill all those outside zones. Did a phenomenal job there. I think we're going to swap back to our previous one. You can see where that incident was. So right here. Yeah, not too bad. Just a little boop, if you will. But, yeah, I mean, going back in memory, who had a better lead run is tough to say. I will say on Matt's chase run, coming at a three into our touch and go, Matt kind of had to just drive through it. So this is, this is the, you know, the non-crash drone version of it. So good initiation there for Higa. Lots of angle on power nice and early. Great job through one. A little bit shallow, maybe. And then through two, Matt starts to reel him in. And then you can see here Higa gets back on the power and Matt having to be a little bit hesitant. He was almost too far in and kind of misses out or the touch and go there after three. Inside clip looked good. So that was the only big mistake there. So really we're going to weigh the mistake from Higa on initiation versus the mistake from Matt in our touch and go. All right. So super drift challenge. So here we go. Matt field, Diego Higa, slide him left for field. One more time. One more time. They're going at it again. And that was unanimous. So, you know, I agree with this call. Good, aggressive driving. So that's how the cookie crumbles. That's how the suspension breaks. So that's how the team thrashes. Here we go. So we're going back to the one more time of Matt field, the beast in bay, Diego Higa. And it was unanimous. One more time. And again, we're really trying to force the judges to not default to one more time. All right. Here we go. Matt field, the four-legged exhaust, deep wave, lean custom, GT radio, Corvette. Boom, right there. Backs it in. That carbon Kevlar back. Look at Diego Higa. A little left foot break. Maximum angle there for Matt field. Really maxed out. Look at Diego just catapulting forward. Slingshots to the side of the Corvette. Matt, I think he leveled up there. That lead run just looked a little more confident. Again, just a little more aggressive. Bigger angle. And you saw him just back in that carbon Kevlar bumper. Watch that first initiation. Yeah, really good here. Lines it up perfectly. It's this section right here. Look, it gets on throttle to make sure he goes out. Bit of a correction. Slingshots back around through outside zone too. But Higa is really learning how to utilize the tire and the suspension correctly. Cuts the line perfectly. If you're going to do it, that's how you do it. And then through here, holds the car back. Ah, man. Higa, it's like his driving age by five years overnight. It's so great to see. But yeah, Matt field just using the momentum. Big left foot brake to get the car back around. I mean, Matt was being very aggressive. There were some technical mistakes in there. That left foot brake was pretty heavy. Some of that last minute swing out through outside zone one was pretty noticeable. But at the end of the day, he did fill it in right now. So here we go. Higa will be out front. Diego Higa, JDM Supreme, 86. Matt field, beast from the bay. We'll be chasing him down. He said, I mean, Diego Higa is really finding that secret sauce. Comes into that first outside zone. He digs deep. Let's see what Matt field could do. He can't give Diego an inch. Very similar line. Very comparable. Now transition to this last outside zone. How's Matt field going to handle that Diego Higa? Things get interesting. That didn't get any easier on the judges. No, it did not. That really did not. We are splitting hairs here. Just the driving prowess. And here we are. We're only in top 32. Right. Thanks for the reminder. Yeah, right. If you're locked in for the 24 for the next round. Yes, these battles are super important. Higa, good initiation. Matt having to add some angle on so he doesn't repeat what Higa did. But out front, first outer zone looks great by Diego. You can see Matt basically reacting to every move that Diego is making. He twitches a little bit. Matt twitches a little bit. And right here, dives into that inside pocket through the last inside clip. Yeah, really expert driving for Matt. That phenomenal lead run from Diego Higa. There's not a lot of things I can point at here to separate the two. So I know the judges are, we've got arms crossed across the board. Which means they're very, you know, they're concentrating, they're ripping through these. Here we go. Here we go. Sliding left for Fielder, right for Diego Higa. Matt Field gets the win. Matt Field gets the win. It's unanimous. And Vernon, let's throw you on the headset there, man. O Diego também acabou de fazer uma live explicando algumas coisas que eu trouxe aqui pra vocês. Divemos one more time com o Matt Field. Foi uma batalha bem bacana, a primeira. Eu tava bem animado, sabe, pra essa corrida. Em especial lá com o Matt, porque pra quem não sabe, pra quem não acompanhou, ele foi campeão aqui no ano passado. Então ele ficou em primeiro colocado no ano passado. E eu sabia que ia ser pedrada, sabe, eu sabia que não ia ser fácil. Então eu fui com tudo. Fui com tudo. A primeira volta, na primeira curva, eu treinei bastante hoje, ontem, com outros pilotos e tudo. E, pô, não aconteceu nenhuma vez de algum piloto frear demais no lançamento. Igual aconteceu com o Matt. E eu acabei freando, freando, freando. Acabou tendo contato, né, a minha roda da frente junto com o body kit acabou batendo nele. E quando a roda da frente bateu nele, o meu volante, ele meio que virou, tá ligado? Não sei se vocês se lembram do caso, o acontecimento que teve no ano passado no Super Drift, que o João bateu na minha roda também. Que o volante virou com tudo. É a mesma coisa, tá ligado? Tipo, o volante virou. E aí, bateu. Na hora que bateu na roda. É, ó, bateu na roda e o volante virou e aí meio que eu perdi aquela referência de ir agora. Acelero ou espero ver o que vai acontecer, entende? Tipo, é uma situação delicada, porque ele é uma zona de frenagem. E não foi freado, ele não freou tanto ao ponto dos juízes analisarem como um erro. Entende? É, enfim. E o fato de eu ter tido esse choque com ele fez com que eu não conseguisse entrar na primeira curva tão colado como eu gostaria, como eu planejei, entende? Tipo, a gente entrou forte, mas aí calhou que teve o contato. Eu segurei e na hora que eu segurei ele deu motor. E aí ele deu motor, ele acabou abrindo e eu fiquei com um gap dele. Mesmo conseguindo buscar depois, não foi o suficiente pra poder acompanhar a linha por completo, entendeu? Mas é isso. Eu tô animado com tudo que tá acontecendo, sabe? Obviamente eu queria ter passado, eu queria tentar o top 16. Quem não quer, né? Quem tá aqui que não quer. Mas eu queria muito pelo fato de não ter gostado tanto da situação do Qualify. Eu acho que a gente ter que fazer essa volta de Qualify em batalha acaba trazendo um risco maior. Eu costumo dizer pra todo mundo, pra mim o AFD ela tem três campeonatos. Primeiro campeonato é classificação, segundo campeonato é o top 32, terceiro campeonato é o top 16. E... Pô, só de ter ganhado a primeira fase, que pra mim é uma conquista, sabe, de ter passado. Por mais que o Ryan literal tenha quebrado, eu tava ali pronto pra poder competir, o time tava aqui pronto pra poder competir, o carro tava bom. Mano, tudo rodando perfeito. Tudo rodando perfeito. O carro não tem problema, o carro não tem, sabe, nada que eu fale pra vocês assim, porra, foi culpa do carro. Não, não foi culpa do carro, tá ligado? Foi culpa minha o fato de a gente não ter conseguido avançar. O carro tá ótimo, o carro não apresentou falha nenhuma, eu tenho que agradecer demais ao Eric, ao Junior, ao Douglas, a... porra, todo mundo, todo mundo, mano. O Colton, que queira ou não queira, sempre deu a força dele dentro do possível, dentro da headline. O Gustavo, todo mundo que ajudou no carro, todo mundo que ajudou no carro. O ACF, que veio do Brasil, pra poder fazer o primeiro turno. Todo mundo, eu acho que... fez um pouco, sabe? Uns mais, uns menos. E eu sou grato a todos eles, porque sem eles me ajudando, eu não conseguiria, com certeza, estar aqui hoje. Então, ainda mais nas situações que nós estamos. Como eu disse pra vocês, o carro está muito bom. O carro está muito bom. Sempre tem coisa pra melhorar, mas... O carro tá muito bom. Eu tô satisfeito com tudo que rolou. E é isso. Agora, vamos finalizar as coisas por aqui. Eu vou aproveitar pra falar com algumas empresas. Deixar a nossa embreagem, que estava no carro, que trocamos antes de começar a competição. Lá com o pessoal da Advanced Clutch, pra poder trocar a embreagem. Pra quem quer acompanhar mais, quer ficar mais por dentro nas próximas etapas, nos preparativos e tudo mais. Se inscreva no Clutch, o link vai estar na Bill. E sobre o vídeo do canal, vários me perguntam, vários me questionam. Eu tô louco pra soltar, tem diversos conteúdos armazenados, sabe? Eu só me solto por conta de finalização. O vídeo pode ser finalizado. Como eu falei anteriormente, outra live pra vocês. O Balula não está mais conosco. Então, eu não tenho mais o Balula gravando, editando pra mim. A gente tá falando com diversas outras pessoas, fazendo orçamento. Pra gente poder ter uma outra pessoa conosco nesse ano por inteiro. Não só pra editar, mas pra gravar também. E eu não vejo a hora disso tudo se encaixar, sabe? Eu tenho que tomar conta de várias coisas. Então, o vídeo acaba... Ele foi gravado, mas acaba não sendo finalizado. Porque não depende só de mim, sabe? Eu não sei editar. Se eu fosse parar meu tempo pra aprender a editar, aí fudeu. Aí... Aí nunca tem como. Mas é isso. Valeu a todos que estavam na torcida. Obrigado a todos que se movimentam o chat da FT, que movimentam as publicações. Sério, eu sou muito grato a todos vocês que apoiam e torcem. E vibram comigo e... Obrigado, galera. Forte abraço. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa notícia. E deixa o like pra fortalecer.